Olá, na aula de hoje vamos iniciar o estudo do filo ascomicota. O filo ascomicota é o maior filo do reino funge. É um grupo muito importante com muitas espécies. Essa nossa aula sobre o filo ascomicota, ela vai ser dividida em duas partes. Então esse estudo vai ser dividido em duas partes. Primeiro vamos ter uma introdução sobre o grupo, vamos estudar as características gerais, importância econômica e reprodução assexual. E na segunda parte, no vídeo 2, vamos estudar a reprodução sexual, classificação e ciclos de vida de duas espécies muito importantes de ascomicota. O filo ascomicota, como eu já comentei, é o maior filo do reino funge. E a principal característica desse grupo muito grande é a presença do asco, que é uma estrutura em forma de saco contendo ascósporos, que são os esporos sexuais, que são formados após plasmogamia, cariogamia e meiose. E geralmente se formam oito ascósporos por asco. Aqui temos vários ascósporos, aqui se vê um bem com os oito ascósporos dentro. Os filos ascomicota e basidiomicota, que são os... agora nós estamos estudando ascomicota, depois vamos estudar o filo basidiomicota, esses são os fungos mais avançados. E esses dois grupos, eles divergiram a partir de um ancestral comum. Então, primeiro, nós vamos ver algumas características que são comuns aos dois grupos. Então, características comuns. Primeira, micélio septato. Então, agora, não tem mais micélio senocítico. Todas as espécies de ascomicota e de basidiomicota já tem o micélio septato. Estágio dicariótico. Tanto ascomicota quanto basidiomicota tem um estágio dicariótico no seu ciclo de vida. Di quer dizer dois, carion é núcleo. Então, nesse estágio dicariótico, as células ficam com dois núcleos. Então, tem dois núcleos por célula. E este estágio é uma fase curta no ciclo de vida dos ascomicota e é uma fase longa no ciclo de vida dos basidiomicota. Outra característica comum aos dois grupos são estruturas plectenquimatosas para a produção dos esporos. Então, esses grupos já fazem estruturas muito complexas, estruturas já elaboradas para produzir os seus esporos. Então, como exemplo, a gente tem uma estrutura aqui que parece uma tigela formada por uma espécie de ascomicota. Nos basidiomicota, as estruturas mais conhecidas, as estruturas plectenquimatosas para a produção de esporos, são os cogumelos, mas existem outras também. Conídeos. Os dois grupos produzem conídeos, que são estruturas de reprodução assexual. Os conídeos são produzidos, então, pelos dois grupos, mas eles são muito, muito importantes em ascomicota. Sistemas sofisticados de dispersão de esporos. Então, algumas espécies, elas têm sistemas sofisticados para dispersar os seus esporos, com relação com insetos, com pequenos animais que ajudam a dispersão desses esporos. E não sempre assim. Outras características, então, sofisticadas para dispersar os esporos. Os fungos, eles, então, eles formam tecidos, tecidos entre aspas, porque os fungos, eles não formam tecidos verdadeiros. E esses tecidos dos fungos se chamam plectenquimas, por isso que dizia antes estruturas plectenquimatosas, para formar os esporos. Então, são formadas por esse plectenquima. Existem dois tipos de plectenquima, desses tecidos aí dos fungos. Prozenquima e pseudoparenquima. No prozenquima, é mais simples. Então, quando a gente observa uma estrutura que tem a formada de prozenquima no microscópio, se vê ifas. Então, as ifas estão dispostas em paralelo. Então, quando se olha no microscópio, se identifica as ifas. Então, é uma estrutura diferenciada, mas se identifica que são as ifas que formaram. Já no pseudoparenquima, ele já é composto de células ovoides ou isodiamétricas. As ifas perderam a individualidade. Então, a gente olha esse tecido, entre aspas, ao microscópio e não vê mais ifas. As ifas já desapareceram, se transformaram em células. Então, esse já é bem diferenciado. E é o máximo que o fungo forma é um pseudoparenquima. Pseudo, né? Falso parênquima. Porque o fungo não forma parênquima verdadeiro. Porque parênquima é um tecido verdadeiro. Então, eles não chegam a formar. O mais complexo que eles formam é um pseudoparenquima. Agora, então, vamos estudar melhor características de ascomicota. Então, agora do filo ascomicota. A reprodução sexual, ela é por ascospos produzidos em ascos. Já mencionamos, essa é a principal característica do grupo. A reprodução assexual é geralmente por conídeos. Podem ter outras estruturas de reprodução assexual. Mas os mais importantes são os conídeos, que são formados pela maioria das espécies. A classificação das espécies é baseada somente nas estruturas reprodutivas sexuais. Então, características do asco, dos ascosporos, dos ascomas. Então, das estruturas de reprodução sexual. Mas existe um grupo de espécies aqui dentro desse filo que não se conhece a reprodução sexual. Sempre se vê a espécie com reprodução assexual. Então, isso gerou um problema, porque se a classificação é baseada nas estruturas sexuais, então foram criados esses três termos. Anamorfo, teleomorfo e holomorfo. Anamorfo é quando só se conhece a reprodução assexual. Então, se diz, ah, são espécies anamórficas, porque só se conhece a reprodução assexual. Teleomorfo, quando se conhece a reprodução sexual. E holomorfo, o holo é completo, total. Então, holomorfo se conhece as duas reproduções, assexual e sexual. Então, o teleomorfo não tem problema de classificação, porque se conhece a reprodução sexual. O holomorfo também não, porque se conhece tudo, né? Asexual e sexual. Agora, as espécies que são anamórficas, então, um problema, porque elas precisam ser classificadas também. E só tem reprodução assexual. Então, foi criado um grupo provisório, deuteromicota. Então, nesse grupo deuteromicota, são classificadas essas espécies, utilizando características da reprodução assexual. Então, fica nesse filo aqui provisório, deuteromicota. Aí, depois, quando a reprodução sexual é conhecida, aí são classificadas, né? E, ou então, pela biologia molecular, que agora, com sequência amêndo, também se pode, né? Nos livros mais antigos, aparecem essas palavras aqui, funge imperfeite, que quer dizer fungos imperfeitos. Não se usa mais isso, né? Porque são espécies muito bem adaptadas, né? Que estão muito bem. Então, como é que a gente vai chamar de fungos imperfeitos? Então, não se usa isso, tá? Então, entrou em desuso isso. Se diz sempre deuteromicota, e não fungos imperfeitos. Deuteromicota. E, quando se descobre a reprodução assexual, a reprodução sexual dessas espécies, a grande maioria são ascomicota. E algumas poucas, então, são basídeomicota, que só tem reprodução assexual. E, quando se vê reprodução sexual, na maioria delas, formam ascósporos em ascos, né? Então, são ascomicota. E como é que são as estruturas somáticas? Como é que é o corpo? Como é que são esses ascomicotos? Eles podem ser unicelulares. Então, o caso das leveduras, então, o micélio unicelular. Quer dizer que o micélio é formado por muitas células unicelulares. Podem ser filamentosos, quando o micélio é formado por ifas, né? Que são como fios. Então, filamentosos. E também tem espécies que são dimórficas. Dimórficos. Quais são os dimórficos? São aqueles que têm as duas formas. Podem ser unicelulares ou filamentosos, dependendo das condições. Então, eles têm as duas formas. As paredes celulares, ascomicotas, são formadas por quitina, ou mananos e glucanos, nas leveduras. Então, como é que pode ser? Então, as paredes celulares dos ascomicetes, dos ascomicotas filamentosos, são formadas por quitina e glucanos. E dos que são em forma de leveduras, é por mananos e glucanos. As ifas, então, são sempre septadas, e esse septo tem um poro. Por esse poro, pode passar conteúdo do citoplasma, pode passar até organelas. Mas, este poro, ele pode ser tapado, pode ser fechado pelos corpos de Ornone. Então, um corpo de Ornone, que é como um corpusco, ele pode fechar o poro. E aí, quando ele é fechado pelo corpo de Ornone, isola aquela célula. Aí não pode mais passar nenhum conteúdo para aquela célula. Então, às vezes, isso aí deve ser feito para separar, por exemplo, uma estrutura de reprodução. Então, às vezes, é necessário tapar esse poro. Então, esse septo tem um poro, um poro simples, que tem os septos dos Ascomicota. Habitat e modo de vida. Então, é um grupo muito grande. Então, nós vamos ter uma variação muito grande aqui. Então, tem um grupo que é parasita de plantas. Então, várias espécies parasitas de plantas. Muitas, muitas espécies sapróbias. Então, um grupo grande de sapróbios. Também tem um grupo de sapróbios coprófilos. Esses são sapróbios que crescem no esterco, no esterco de herbívoro. Então, são chamados de coprófilos. São sapróbios coprófilos. Alguns são hipógios. Hipógios são aqueles que ficam enterrados. Por exemplo, as trufas. As trufas ficam enterradas. Um grande grupo formam líquens associados com algas verdes ou cianobactérias. 46% das espécies de ascomicota são líquenizadas. Então, quase metade das espécies desse filo estão líquenizadas. E se a gente considerar todos os fungos que existem no planeta, 96% desses líquens que existem no planeta, 96% o fungo é um ascomicota. Então, se considerar todos os líquens que existem, 96% desses líquens o fungo é um ascomicota. E nos outros 4%, um basidiomicota. Então, a maioria dos líquens são formados por ascomicota, que estão líquenizados. tem um grupo que são micorrísicos. Então, que estão associados com raízes de plantas. Por exemplo, as trufas. As trufas são micorrísicas com raízes de algumas espécies de árvores. Tem um grupo que é endofítico. Endofítico é que vive dentro de planta, mas não está causando nenhum dano para a planta. Tem um grupo que é micoparasítico. Então, eles parasitam outros fungos. E tem um outro grupo, que daí já é um grupo menor, que são predadores. Os predadores são aqueles que o micélio forma uns anéis que prendem, que capturam nematódeos. E aí, esses organismos depois são como um complemento para a nutrição do fungo. Alguns são micangeais. Esses que são micangeais, eles estão associados com coliópteros, que são os besouros. Então, esses coliópteros, eles têm no corpo deles umas cavidades que se chamam micângios. E esses coliópteros, eles se alimentam dos esporos desses fungos. E aí, levam nessas cavidades muitos esporos. Então, quando eles vão voando, eles já dispersam os esporos do fungo. Tem um grupo que é aquático, que são espécies aquáticas. Não é um grupo, o hábitat aquático não é o mais comum de ascomicota. Mas existem, porque os ascomicotas estão por tudo. É um grupo muito grande. Então, os aquáticos, geralmente, eles têm conídeos ramificados, porque aí os conídeos vão ser dispersados pela água. E se eles forem ramificados, eles flutuam melhor na água. E isso é melhor para a dispersão, então, desses esporos, desses fungos. Importância econômica. Nós vamos dar uma ideia da importância econômica dos ascomicotas, que é imensa. Então, os ascomicotas têm muita importância econômica. Vamos ver alguma coisa. Destruição de celulose. Então, algumas espécies do gênero ketômio e tricoderma são capazes de decompor celulose. Então, podem causar prejuízos. Tem um grupo que são fitopatógenos, que causam doenças em plantas e que são muito agressivos. Então, é um grupo que causa doenças sérias em plantas. São conhecidos como miúdios pulverulentos. E eles atacam as folhas dessas plantas. Parece que a planta, assim, as folhas estão cobertas por um pó branco. Parece que foi colocado talco em cima das folhas. E causam doenças bem sérias nessas plantas. Tem um grupo que é parasita de animais. Então, esses aqui são dimórficos. Aquele que tem as duas formas. Parasitas de pulmão de mamíferos. Então, eles parasitam pulmão de mamíferos e tem as duas formas. São dimórficos. Um exemplo, uma espécie, então, para dar um exemplo desse grupo, é Pneumocistis carini. A espécie Pneumocistis carini, ela ataca o pulmão de mamíferos, incluindo o homem. Na temperatura do corpo dos mamíferos, 37 graus, cresce como levedura. Mas, se estiver fora do hospedeiro, na temperatura ambiental, cresce como filamentoso. Então, é dimórfico. Essa espécie, Pneumocistis carini, nem se falava dessa espécie. Nem era muito conhecida, causava algumas doenças, mas tranquilo. Mas, com o surgimento da AIDS, esta espécie ficou muito famosa. Por que isto? Porque as pessoas que sofrem, que têm AIDS, elas ficam com um sistema imunológico deficiente. E o fungo é um organismo, os fungos são organismos oportunistas. Então, essa espécie começou a atacar o pulmão dessas pessoas que estavam com o sistema imunológico deficiente, que tinham AIDS. Então, começou a atacar o pulmão e as primeiras pessoas que morreram em decorrência da AIDS, a maioria dessas pessoas morreram por pneumonia causada por esse fungo, por esse ascomicota, Pneumocistis carini. Agora, vamos falar um pouquinho de importância positiva. Então, uma coisa positiva para o homem. Fermentação biológica. Então, uma espécie de ascomicota, o Saccharomyces cerevisia, é a espécie utilizada na fermentação biológica. Então, tanto para a fabricação do pão, no caso da fabricação do pão, a fermentação vai dar como resultado gás carbônico. E aí, esse gás carbônico vai fazer com que a massa cresça, com que a massa do pão fique leve. Então, muito importante. Mas, a fermentação biológica também dá como resultado o álcool. E nas bebidas fermentadas, então, se dá substrato para esse mesmo fungo, Saccharomyces cerevisia, e dependendo do substrato, vai ser a bebida diferente. Se for centeio, lúpulos, cerveja. Cevada, lúpulos, cerveja. se for uva, vinhos, espumantes, se for maçã, sidra, né? Então, vai depender do substrato à bebida. E aí, no caso, o que interessa é o álcool que é produzido. Então, todo o resto de substrato depois é retirado e fica só o líquido, né? Que tem o álcool. Então, vai dar essas bebidas diferentes. E é a mesma espécie de Ascomicota, Saccharomyces cerevisia. Tem importância econômica, assim, muito grande. Também tem os metabólitos secundários de interesse industrial e farmacêutico. Então, muitos metabólitos secundários de Ascomicota, de espécies de Ascomicota, são usadas na indústria, né? E na produção de medicamentos. Então, pro fungo, é um metabólito secundário. Então, essa substância pode ser usada para a defesa do organismo ou é um resto do metabolismo, porque é metabolismo secundário. E, no caso, Pro homem, com muita importância. O mais famoso desses é, então, o metabólito secundário de uma espécie de penicílio do qual foi feito o antibiótico penicilina. Então, é o mais famoso de todos. Mas tem outros antibióticos, né? Que são feitos de metabólitos secundários de outras espécies, né? De quase todas de Ascomicota, né? Mas a penicilina é o mais comum. Também tem os alcaloides do ergote. Essa espécie clavíceps purpúria, no seu ciclo de vida, tem uma fase de resistência. Nessa estrutura de resistência, tem muitos alcaloides. E esses alcaloides podem ser usados em pequena quantidade como medicamentos. Também tem aqui um poderoso alucinógeno, que também é produzido por esse fungo. Também micotoxinas, né? Muitos metabólitos secundários de fungo são micotoxinas. Então, são toxinas de fungos, que podem causar envenenamento em pessoas e animais, né? Mas muitos deles, em pequena quantidade, são utilizados como medicamento. Então, mesmo, né? Pode ser um veneno ou um medicamento dependendo da dose. E os líquens? Os líquens também produzem metabólitos secundários que têm interesse econômico. São chamados, né? Os líquens são chamados de ácidos líquênicos, mas são metabólitos secundários também. Algumas espécies, essa giberela, por exemplo, produzem substâncias que imitam o hormônio de crescimento das plantas. Então, a planta atacada por esse fungo, ela vai crescer mais rápido, porque o fungo produz uma substância que imita o hormônio de crescimento. Então, a planta cresce rápido, mas ela não está ainda com o sistema vascular pronto, formado, então ela não consegue parar, ficar em pé, ela cai, ela tomba. Aí, o agricultor já vê, as plantas cresceram muito rápido e tombaram, estão atacadas, então, por esse fungo, né? Uma doença, então, causada por fungos. Também aqui, em ascomicota, tem alguns fungos comestíveis, por exemplo, as trufas e os moreis. As trufas são espécies do gênero tuber e os moreis do gênero morquela. As trufas são muito, muito apreciadas na culinária, principalmente, na culinária europeia, porque elas têm um sabor e um aroma especial, então, são muito apreciadas, mas as trufas são muito raras, então, as trufas são muito, é muito caro, né? para se comprar trufas. As trufas brancas, que são as mais raras, um quilo de trufas brancas é mais caro que um quilo de ouro, então, são muito caras e são usadas assim como um codimento, né? Para pratos especiais, mas também tem pratos em restaurantes feitos só de trufas, então, são muito caros esses pratos. E as espécies de morquela, né? Que são os moreis, tem uma foto aqui de uma morquela, são comestíveis também e são bem comuns no hemisfério norte, então, eles coletam na época, né? Apropriada e servem de alimentação, comem essas morquelas, mas aqui elas são bem raras, no Brasil são bem raras, ocorrem, ocorrem morquelas, mas são bem raras, né? Então, é um fungo bem diferente, assim, quem não conhece pensa que é um cogumelo diferente, mas não, isso aqui é muito diferente de um cogumelo. também tem a neuróspora crassa, que não dá para deixar de falar, este fungo, este ascomicota, foi modelo em estudos de biologia celular, pesquisadores ganharam prêmio Nobel estudando neuróspora crassa, então, um fungo que cresce bem em laboratório, que cresce rápido, que foi muito utilizado, então, para fazer experimentos e para se descobrir, descobriram vários processos celulares estudando neuróspora crassa, então, não é só neuróspora crassa, mas ela foi a mais estudada, então, outros ascomicotas também, são modelos em biologia celular, estudos de biologia celular. E como é que é a reprodução assexual desses fungos? Como é que eles se reproduzem assexuadamente? Então, pode ser por fissão ou brotamento, neste caso, se forem leveduras. Então, as leveduras, a reprodução assexual das leveduras é por fissão ou brotamento. Qual é a diferença? Fissão é muito mais simples, é a divisão da célula em duas. E a fissão ocorre nas leveduras mais simples, nas leveduras mais basais, as primeiras leveduras mais basais. E o brotamento nas leveduras mais avançadas, como o Saccharomyces cerevisia, então, a reprodução assexual do Saccharomyces cerevisia é por brotamento. Clamidósporos ou conídeos. Então, eles podem formar clamidósporos, aí nós já estamos falando agora dos filamentosos. Os filamentosos, então, podem formar clamidósporos, que são esporos de parede engrossada, que ficam intercalares nas ifas. Ou conídeos, mais comum é a formação de conídeos. Então, os conídeos são mais comuns. A maioria das espécies forma conídeos e os conídeos são formados em ifas especiais, os conidióforos. Então, os conídeos são formados em conidióforos. Algumas espécies têm uma reprodução assexual mais simples, então, é fragmentação de ifas. A ifa se fragmenta e aí cada fragmento, cada pedaço, pode formar um novo micélio, segue crescendo e forma um novo micélio. Não podemos esquecer que aqui, quase metade das espécies de ascomicota estão formando os líquens. E nos líquens, a reprodução assexual é por sorédios ou isídeos. Isso nós vamos estudar melhor na aula sobre os líquens. Então, vamos ver melhor como são os sorédios e os isídeos. Agora, nós vamos ver um pouco mais detalhado essas reproduções, as mais importantes. Então, fissão, eu já expliquei, é a divisão da célula em duas, ocorre nas leveduras mais simples. E o brotamento? O brotamento, então, ocorre, por exemplo, em Saccharomyces cerevisia, que é uma levedura mais avançada. E como é que funciona isso? Então, o brotamento, a célula brota, ela forma um broto. Então, a gente tem um esquema aqui. Então, aqui nós temos a célula mãe e aqui, esse broto, que quando ele está assim, preso na célula mãe, se chama blastósporo, final ósporo, de esporo, blastósporo. Então, aqui a gente tem a célula mãe, tem um vacúolo, aí tem mitocôndrias, alguns grãos, substância de reserva, núcleo e outras organelas. E aqui, no blastósporo, já tem, então, já ocorreu divisão de mitocôndrias, já vieram mitocôndrias para cá, já tem vacúolo, e o núcleo já está se dividindo, vai se dividir, vai ficar um núcleo aqui no blastósporo e o outro, da célula mãe. E aí, esse blastósporo, ele vai crescendo. À medida que ele vai crescendo, esta parte aqui, que prende a célula mãe, vai ficando cada vez menor, vai se estrangulando até que ele é separado, então, ele se separa da célula mãe. Quando se separa, aí já fica uma outra célula do micélio. Quando ele está preso, é que se chama blastósporo. Depois que se separou, já é mais uma célula do micélio. Aqui nós temos uma foto do micélio do Saccharomyces cerevisia. Então, aqui estão, isso aqui está, acho que quase, um blastósporo bem grande. Aqui estão outras células. E esse aqui é o micélio, são as células do Saccharomyces cerevisia, vista no microscópio óptico. Então, a gente vê assim, umas células, uma quantidade muito grande, muitas, muitas células. E aqui, nós temos o mesmo Saccharomyces cerevisia, só que visto em microscopia eletrônica. e microscópio eletrônica é bem mais interessante. Então, aqui está a célula e aqui está o blastósporo. E esse blastósporo já está grande, daqui a pouco ele vai se desprender, vai se separar aqui da célula mãe. E quando ele separa, ficam cicatrizes. Então, essa célula aqui, ela já formou três, acho que tem mais um aqui, já formou uns quatro blastósporos. Aí eles foram, se separaram e ficou a cicatriz. Então, eu tinha falado para vocês antes que a parede celular das leveduras é formada por mananos e glucanos. Mas, na cicatriz, os pesquisadores viram que na cicatriz tem quitina. Então, a parede da levedura não tem quitina, mas como? Se é um fungo, um fungo verdadeiro tem que ter quitina. não tem aqui, mas na cicatriz, quando cai o blastósporo, aí tem quitina. E os filamentosos? Bom, os filamentosos, então, o mais comum é que eles formem conídeos, que eles formem conidióforos para produzir conídeos. Então, os esporos da reprodução assexual são os conídeos. Então, aqui nós vamos ver como são esses conidióforos que são essas ifas que vão formar os conídeos. Então, aqui nós temos, então, o micélio está crescendo no substrato e aí algumas ifas se elevam. Então, essa ifa que se eleva vai ser o conidióforo. No caso dessa espécie, na porção aqui, a pical, ela fica mais entumecida, mais inchada e forma como uma cabeça. Sobre essa cabeça, então, se formam muitas células que são as métulas e depois das métulas as fiálides. As fiálides são as células que vão formar então os conídeos, eles vão sendo formados assim, vão ficando em cadeias, ligados um ao outro por um ponto, mas depois eles já vão se separar. Então, as fiálides vão formando conídeos em cadeia. Então, isso aqui, a gente está vendo esse esquema, a gente está vendo em corte, mas isso é por toda essa cabeça. Aqui tem uma foto. então, pode acontecer em algumas espécies que não tem as métulas, que já tem direto as fiálides sobre essa cabeça, porque as fiálides tem que ter, porque as fiálides é que vão formar os conídeos em cadeia. Este aqui, essas outras espécies, aqui tem duas espécies, são diferentes, então, em vez de formar essa cabeça aqui, o conídeófalo, ele vem, se ramifica. Então, forma ramos, métulas e depois vem as fiálides que formam os conídeos em cadeia. Então, fica bem ramificado, parece um pincel, é a modo de pincel, se diz. Este aqui, ele não se ramificou, já na ponta aqui do conídeófalo, já se formaram, então, as fiálides. Também parece um pincelzinho, só que mais simples. Então, aqui já é o conídeófalo e as fiálides. Aqui está escrito esterigmata, mas se usa, o nome mais usado que nós vamos usar é fiálide. Então, fiálide é o nome mais usado para essa estrutura, para essas células, que tem um formato meio de garrafinha. Então, são as fiálides. Quando os conídeos são formados por fiálides, assim, em cadeia, por fiálides, o conídeófalo, então, apresenta fiálides, a gente diz que o conídeófalo é complexo. É um conídeófalo complexo, porque ele tem fiálides, e eles também são bem variados, ramificados, ou tem uma cabeça. Então, conídeófalo complexo, sempre que tem fiálides, é conídeófalo complexo. E o conídeo? O conídeo é muito simples, quase sempre, o conídeo é muito simples, é só uma celulinha de parede fina. Então, o conídeófalo é complexo, mas o conídeo é muito simples. Mas tem espécies que é o contrário. Por exemplo, essas aqui. Neste caso, aqui está o conídeófalo. O conídeófalo é praticamente igual a uma ifa. Este aqui, esse é o outro conídeófalo da outra espécie. Esse conídeófalo tem a parede um pouco engrossada, mas também é praticamente igual a uma ifa. Agora, o conídeo, tudo isto aqui é um conídeo. Tudo isto aqui é um conídeo. Então, o conídeófalo é muito simples, é quase igual a uma ifa, mas o conídeo é complexo. O conídeo tem mais, tem várias células, pode ter séptos transversais e longitudinais ou só transversais, como no caso desse. Esse tem os séptos transversais e longitudinais e esse só tem transversais. Esse tem a parede assim, levemente engrossada, talvez. Esse aqui tem a parede engrossada. Então, aqui é o conídeo contrário. O conídeófalo é simples e o conídeo é complexo. Quando ele está novinho, aí ele é menorzinho, mas aí ele vai se dividindo e os conídeos maduros são assim com um monte de células. Aqui também tem um bem novinho, então ele só tem duas células, mas o maduro é assim. Esses conídeos, quando eles germinam, de cada célula desta, sai uma ifa, então já logo forma o micélio. e esses aqui de parede grossa, então, são de resistência, porque tem a parede grossa. Então, se poderia pensar que essas espécies que formam esses conídeos complexos seriam melhor adaptadas que as anteriores, mas não. As outras são tão bem adaptadas quanto essas. Como é que elas resolvem o problema que o conídeo é unicelular, de parede fina, muito frágil? Aquelas outras formam milhões de conídeos, são massas com muitos, muitos, muitos conídeos. Então, muitos vão morrer, mas muitos vão conseguir germinar. E neste caso aqui, aí já não precisa formar tantos conídeos, porque os conídeos, então, são mais resistentes, formam o micélio mais rapidamente, porque cada célula vai germinar e vai formar uma ifa, então o micélio vai se formar mais rapidamente. Então, na verdade, são tão bem adaptadas estas como aquelas. E como é que é a ontogenia? Então, como é que se formam esses conídeos? Então, vamos explicar um pouco melhor como é que eles se formam. Se são formados naqueles conidiófilos complexos, que tem a fialide, então é dessa maneira, aqui a gente tem uma fialide. O núcleo da fialide sofre uma mitose, se forma o primeiro conídeo, ele vai lá, o núcleo vai lá para aquele conídeo. Aí, o núcleo sofre outra mitose, se forma o segundo conídeo, o núcleo vai para lá. Outra mitose, se forma o terceiro conídeo, e um núcleo vai para lá. Então, vão se formando os conídeos que vão ficando em cadeia. Eles ficam ligados por essa parte que se chama ístimo, mas isso é bem frágil, aí qualquer coisa eles já se separam. E o conídeo mais jovem fica aqui perto da fialide, quanto mais distante, mais maduro. Então, toda vez que um conídeo é formado assim, pela fialide, se diz que a ontogenia, então a forma como ele foi formado, a ontogenia é blástica. Então, se é pela fialide, é ontogenia blástica. se o conídeo ele aproveita a parede que já existia, é considerado, é chamado de holoblástica. Se ele despreza a parede e secreta, fabrica uma nova parede heteroblástica. Então, blástica se é formada por fialide. Se utilizou a parede que já tinha, holoblástica. Se fez uma parede nova, secretou uma nova parede, heteroblástica. Agora, se o conídeo é formado por aqueles outros conidióforos que não tem fialides, que é a própria ifo conidióforo que vai se dividir. Aí a gente diz que a ontogenia é tálica. Então, é tálico nesse caso. Se utilizou a parede que já existia, holotálica. Se desprezou a parede que existia e formou uma nova parede, heterotálica. Aqui dá pra ver melhor isso. Aqui é a mesma parede, aqui sobrou a parede porque ele fez uma nova parede. Então, holo é se utilizou a parede que já existia, hétero é se fez uma nova parede e desprezou, sobrou aquela parede que já existia. E tálica quando é assim, sem fialide, e blástica quando é formado pelas fialides. conidiomas. O que é que são conidiomas? Então, a maioria das espécies forma os seus conidióforos livres, conidióforos simples. Então, tem um conidióforo, outro, outro, mas algumas espécies formam os seus conidióforos agrupados. E esses conidióforos agrupados que formam uma estrutura, essa estrutura se chama conidioma. Então, conidioma é uma estrutura onde tem conidióforos agrupados. Então, os conidióforos ficam todos reunidos, agrupados. Então, existem quatro tipos de conidioma. Piquinídeo, acérvulo, esporodóquio e cinema. Os piquinídeos e os acérvulos são formados por espécies de ascomicota que são parasitas. Então, algumas, porque os conidiomas não são muito comuns. Então, algumas espécies parasitas formam conidiomas do tipo piquinídeo e outras do tipo acérvulo. Então, e algumas espécies que são sapróbias e que crescem sobre madeira não são parasitas. Sapróbias que crescem sobre madeira formam conidiomas do tipo esporodóquio ou cinema. Então, parasitas e sapróbias. Algumas espécies. Tem muita espécie parasita que não forma conidioma e muita espécie que está sobre madeira que também não forma. Mas, algumas formam porque nesses conidiomas os conidiófagos ficam mais protegidos. Então, é uma estrutura e eles ficam ali mais protegidos. Então, esse primeiro tipo que ocorre em espécies parasitas é o piquinídeo. O piquinídeo aqui está em corte, aqui ele está fechadinho. É uma minúscula garrafinha. Aqui, então, em corte a gente vê que tem muitos conidióforos formando conídeos. E esses conídeos depois vão sair aqui pela abertura deste piquinídeo. Então, são bem minúsculos e aqui tem uma foto de um piquinídeo. Uma minúscula garrafinha escura. Bem escura. Os acérvulos. Os acérvulos é diferente. O fungo também é parasita e ele aproveita células da epiderme do hospedeiro. Isso aqui são células da epiderme do hospedeiro. Então, eles rompem essa epiderme, as células se levantam e aqui fica um lugarzinho para ter os conidióforos todos agrupados formando os conídeos. então a gente vê na folha como se fossem uns pontos escuros que seriam como umas pustulinhas, umas feridinhas naquela folha que está atacada por essa espécie que forma a acérvula. Então, a acérvula usa células aqui da epiderme das folhas do hospedeiro para ajudar a proteger os seus conidióforos. E esses aqui que não são parasitas, que são sapróbios sobre madeira, então podem formar o esporodóquio. O que é o esporodóquio? O esporodóquio parece uma minúscula bolinha, um pomponzinho minúsculo. Então, aqui tem uma massa de ifas envolvendo toda esta bolinha muitos conidióforos formando conídeos. Aqui, neste caso, o conidióforo é mais curtinho e o conídeo é compridinho com mais de uma célula. Isso aqui está em corte, então é tudo revestido por esses conidióforos formando conídeos. E o cinema? O cinema é como se fosse feito um feixe de conidióforos e aqui na ponta ficam os conídeos. Como os conídeos tem diâmetro maior, essa ponta aqui, essa parte de cima fica mais larga e ainda tem uma substância que une tudo isso aqui como uma mucilagem que une. Então, parece, aqui tem umas fotos, um minúsculo palitinho de fósforo ou um cogumelinho em miniatura, então dá para mais ou menos imaginar assim. É todo muito, muito pequenininho, só que sobre madeira, são espécies sapróbias sobre madeira. Mas a grande maioria das espécies não forma esses conidiomas, forma os conidióforos livres. E os conídeos? Como é que são os conídeos? Os conídeos então variam bastante. Nós já vimos alguns, os conídeos podem ser unicelulares das mais diversas formas de parede fina ou a parede pode ser engrossada, podem ser bicelulares, pluricelulares, então com parede engrossada, com parede mais fina, podem ser alongados, unicelular ou pluricelular e aqui temos quatro aqui bem diferentes, esses aqui são bem enrolados e esses aqui tem uns apêndices, então esses assim mais diferentes, geralmente com esses apêndices quase sempre são de espécies aquáticas, porque aí esses conídeos assim eles flutuam melhor na água, porque é a água que vai então dispersar essas, né, esses esporos, esses conídeos, né, então os conídeos eles variam bastante, né, bem, com esse slide, né, com a morfologia então dos conídeos, nós finalizamos esta primeira parte, então, do estudo dos ascomicotas, então na próxima aula nós vamos continuar estudando esse filo, né, que é um filo enorme, vamos continuar estudando e aí vamos terminar essa parte, né, do estudo dos ascomicotas, então até a próxima aula. Tchau,